Nós estamos começando hoje uma série nova chamada Demut. Eu não sei se você conhece essa palavra, mas é uma palavra hebraica. Eu queria usar uma outra palavra para essa nova série, mas ela não fazia sentido para a gente. Que temos o entendimento sobre o significado das palavras, mas eu espero que você possa participar durante todos os sábados desse mês e viver aquilo que nós temos para passar durante esse mês juntos. Eu estava pensando sobre tudo aquilo que Deus faz para nós e o desejo de Deus em relação a nós. Eu estou meio cansado da postura do ser humano, sabe? Eu sei que isso não é novo. O egocentrismo não é novo. O louvor a si mesmo não é novo. E como disse Salomão, não há nada novo debaixo do céu em relação ao homem, aquilo que o homem faz. E a gente é muito óbvio. Não sei se você pensa assim, mas o ser humano é muito óbvio. Ele é egoísta, só pensa em si e quer tudo para ele mesmo. Inclusive a glória. Que é algo que é indivisível. Eu pensava que o átomo era algo indivisível, até conseguiram dividir recentemente. Mas a glória de Deus é a única coisa indivisível que existe no mundo. E ele não divide com ninguém. E é preciso entender que glória é essa. Essa glória é a glória de louvor, de adoração. E não a glória que ele compartilhou conosco e que nós vamos falar daqui a pouco. Mas quando eu era namorado da mulher mais linda do mundo, eu não sei se você namorou assim também. Quem aqui já é casado? Deixa eu ver quem é casado aqui. Quem está namorando? Namorando? Quem está namorando? Está com vergonha de seu namoro? Quem está enrolado? Não precisa levantar a mão não. Fica assim, fica assim. Enrolado, Deus vai te libertar. Em nome de Jesus. Mas, eu vivi uma parada no meu relacionamento que era assim. Tá, então vamos dormir. Boa noite. Boa noite. Então pode desligar. Não, desliga você. Não. Você já viveu isso? Quem nunca foi juvenil na vida, né? Mas, sempre tem algo que marca também o relacionamento de namoro. Que é quando você sai de um nível inicial, você vai para o próximo nível. Que é quando você fala para outra pessoa que você a ama. Você já passou por isso também? Ou você já chegou dizendo, te amo, foi amor à primeira vista, enganando a outra pessoa? Mentiroso. Eu não acredito muito nessas coisas. Ah, amor à primeira vista. Eu acho que amor é uma construção. Amor é um desenvolvimento, é uma caminhada. A não ser que esse amor venha de Deus. E a primeira pessoa a nos dizer, eu te amo, foi o próprio Deus. E talvez você pense que isso foi através da vida de Jesus, mas isso foi muito antes. Eu não sei se você já criou alguma coisa, desenvolveu algo seu, algo único, que só você conseguiu desenvolver. Eu lembro que uma vez eu criei algo que não era único, mas eu fiquei muito feliz com a minha criação. Eu fiz, eu criava um hamster. Eu criava um hamster e era a mesma época que eu criava hamster e codornas ao mesmo tempo. Eram minhas duas criações. E não criei hamster, não vale a pena, criei codorna. Codorna dá uvo, ela retribui toda a ração que você compra para ela. E eu fiz para o meu hamster um iglu de argila. Coisa mais linda do mundo. Eu sou um artesão também. E aí eu coloquei, no sol secou, ficou a coisa mais linda. Coloquei dentro da casinha dele, ele fez o ninho dele lá dentro. E ele começou a comer aquilo. Ele começou a roer toda a minha... Eu falei, cara, por que você está fazendo isso? Estava tão linda. E cada dia que eu vinha, estava destruindo, destruindo. Eu fiquei triste com aquilo, fiquei muito triste. Fiquei assim, arrasado no meu coração. Era só uma casinha de argila, mas eu fiquei triste com aquele miserável comedor de argila. Até que um dia eu fui para a praia, deixei comida, água, tudo. Eu falei, não, vai dar tempo. Eu só vou passar o final de semana e volto. Eu voltei e ele foi para o céu dos hamsters. Ele está lá agora, roendo alguma coisa. A primeira declaração de amor que existe na Bíblia está em Gênesis, no capítulo 1. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1. Primeiro, talvez esse seja o texto mais fácil de abrir. Primeiro, o livro da Bíblia. Agradeço a você que trouxe a sua Bíblia. Você que não trouxe. Que o Senhor te repreenda. Mas que bom que você trouxe a sua Bíblia de papel aí. Abriu. Tem gente que nem baixar da Bíblia no celular tem. Queime esse aparelho agora, em nome de Jesus. Você que não baixou, tenha medo dessas orações. Olha o que a palavra do Senhor diz. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu queria que você visse um vídeo antes de nós continuarmos, por favor. Amém. 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 Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que é provável que você já saiba. Mas eu quero que você entenda o significado dessa palavra. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui existem duas palavras em hebraico. Selam e Demut. Demut significa semelhança. E essa é a maior declaração de amor que existe em toda a terra. Porque se você vê aquilo que está nesse texto, o versículo 25, um pouco antes, diz E Deus fez os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Este é o fim da criação. Então, entra num outro nível e continue. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Todos os outros animais, toda a criação, Deus fez com a palavra, Deus imaginou, Deus criou. Mas nós fomos criados, formados, através de uma forma. E a forma que Deus usou foi Ele mesmo. Ele usou a si mesmo, para criar a coroa da criação, que somos nós, a humanidade. Eu preciso que você entenda que com isso, com isso, despertou-se uma grande fúria, um ódio pela sua vida. Alguém tentou tomar o trono intocável, irremovível de Deus. O nome dessa pessoa era, até então, Lúcifer. E eu imagino que se ele não tivesse caído, muitos de nós teríamos esse nome. Como muitos de nós teríamos o nome Gabriel. Lúcifer significa anjo de luz. É um nome bonito. Mas ele foi expulso dos céus. E talvez uma das coisas que mais machuque Satanás, e gere ódio nele, é o fato de que o homem também caiu. Foi expulso do Éden. Mas Deus o aceitou de volta. Porque Satanás não foi criado a imagem e semelhança de Deus. Mas nós sim. Nós carregamos a glória de Deus. Mas nós somos a sua imagem. Porque ele queria que todos que olhassem para os seres humanos, vissem nas pessoas, Ele, o Criador. A excelência da criação está em nós. A complexidade da criação está em nós. Nós somos os únicos seres que conseguem definir. Todos os outros já vêm definidos. Todos os seres criados por Deus têm um comportamento igual em qualquer parte do mundo. Um gato aqui se comporta da mesma forma que ele se comporta no Japão. O nome disso é instinto. Mas o homem não tem uma linha única de comportamento. Isso se chama alma. Nós temos instintos. Muitas vezes somos conduzidos por ele. Mas a diferença entre nós e todos os animais criados é que nós temos alma. Os animais não têm alma. Os animais não têm sentimento. Os animais não têm emoção. Por mais que as pessoas queiram o contrário. Não, o meu cachorro me ama. Ele não te ama. É porque você alimenta ele. Para de ser bobo. Ah, o meu gato me ama. Ele não te ama, não. Eles não têm alma. Eles têm instinto. Mas o homem consegue amar e odiar. Porque ele tem alma. E o homem é o único ser que consegue morder a mão de quem o alimenta. Consegue cuspir no prato de quem o alimentou. Consegue se vingar de quem ama. O ser humano, após ser conduzido para fora do Éden, se tornou essa complexidade ainda maior. Demute significa similaridade. Aquilo que é semelhante. E essa palavra aparece mais de 25 vezes na Bíblia. Charles Hodge diz o seguinte. Imagem e semelhança significa uma imagem que se assemelha. Nós não somos deuses. Eu quero repetir isso porque existe uma linha que acredita que nós somos pequenos deuses. Nós não somos deuses. E eu também não acredito que Deus está em tudo. Eu vejo Deus nas árvores. Eu vejo Deus nos animais. Eu não vejo Deus. Eu só vejo Deus em Cristo. Se você pensa o contrário disso, a sua teologia é pagã. Deus não está nas coisas. Deus está no homem. Nós somos os únicos que fomos criados para caminhar com Deus dentro de nós. Eu não sei se você consegue entender a preciosidade que isso é. Mas eu nunca vi um gato falando em línguas. Eu nunca vi uma vaca mugindo em nome de Jesus. Mas eu vi recentemente uma notícia de um zoológico que expulsou cinco papagaios de perto dos outros porque eles estavam xingando. Estavam ensinando os outros papagaios a xingar. Papagaios maus elementos. Isso é resultado do pecado. Ou você acha que no Éden os papagaios xingavam? Não. Tudo naquele lugar era perfeito. Tudo naquele lugar funcionava muito bem e obrigado. Mas não é porque o papagaio fala ou consegue reproduzir sons que ele é tanto quanto um ser humano. Ele apenas grava palavras e as reproduz. É lindo isso, não é? Nós podemos ver como a criação de Deus é maravilhosa. Mas ele não carrega nele o Espírito Santo de Deus. Nós, sim. E talvez você pense... Nós somos semelhantes como então? Eu queria que você ouvisse o que está em Gênesis no capítulo 1. A partir do versículo 20 até o 25. Que diz assim. Diz-se também Deus povoem as águas de enxames de serem viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Diz-se também Deus. Produza a terra, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Nós somos os únicos seres que não têm mais nada segundo a nossa espécie. Os animais são separados por espécies. Mas nós não. Nós não temos nada que se encaixe no padrão do homem. Porque o padrão do homem é o próprio Deus. E talvez você diga, mas como isso? Por que isso? O porquê eu não sei. Mas o como eu consigo te explicar. Existem atributos que Deus colocou em nós. Atributos Dele. Eu não sei se você já viu crianças que se parecem muito com seus pais. Você olha para um filho e você vê o pai ou a mãe. Eles são muito parecidos fisicamente. É preciso deixar claro isso. Eu não acredito de forma alguma que nós somos semelhantes a Deus fisicamente. Isso não é certo. O corpo de Deus é um corpo que nenhum de nós conhece. Mas eu entendo que Deus nos criou da forma que criou para que nós pudéssemos compreender um pouco de como Deus é. Porque sim, é vontade de Deus que nós compreendamos quem Ele é. É por isso que, primeiramente, Deus nos fez com o intelecto. Entendemos que o intelecto está dentro do cérebro. Mas nós não conseguimos explicar nem alma e nem espírito. Mas sabemos que estes outros dois elementos existem. Então nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos em um corpo. E nós vivemos em uma sociedade que se abstrai desses dois e foca apenas no físico, no corpo. E toda a nossa sociedade está baseada em elementos plásticos e passageiros. Porque sim, isso vai passar. Mas o nosso espírito não. E talvez, nós tenhamos que entender melhor sobre aquilo que Deus colocou em nós e aquilo que Ele fez questão de que nós estivéssemos semelhante a Ele. Isso é chamado de atributos comunicáveis. Aquilo que nos assemelha a Deus. Nós temos os atributos mentais. O conhecimento. A sabedoria. A veracidade ou fidelidade. São atributos que Deus carrega com Ele. Nós temos atributos morais. bondade. Amor. Misericórdia. Santidade. Paz. Retidão. Justiça. Zelo. Ira. Sim. Ira é um dos atributos de Deus. Mas a ira de Deus é uma ira perfeita. A nossa ira é uma ira desequilibrada. E em muitas vezes, quando nós nos iramos, nós perdemos todos os outros atributos e nos tornamos seres violentos e agressivos. Deus não é agressivo nem violento. E eu não sei se você consegue compreender isso. Mas dentro da ira de Deus, surge a sua justiça. E dentro da sua justiça, existe o amor. E essas coisas todas comungam conjuntamente dentro da estrutura de quem Deus é. Nós, parece que para sentir paz, temos que tirar a justiça, empurrar o amor. Mas a vontade de Deus é que os atributos que Ele nos entregou possam viver em harmonia dentro daquilo que Ele nos entrega como salvação em Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. Nós temos atributos de propósito, vontade, liberdade, poder. Eu acho interessante a vida das formigas. Elas não saem muito daquilo. Cortar comida, levar para o formigueiro, voltar a pegar comida, levar para o formigueiro, construir formigueiro. É isso. E algumas pessoas pensam que podem encaixar o ser humano dentro disso que se chama de fábrica de ser humano. O ser humano nasce, ele estuda, depois ele encontra uma pessoa a casa, se reproduz, se encontra um trabalho. Óbvio que a vida tem essa linha normal. Mas no meio disso tudo, existem escolhas. Existe a liberdade que Deus nos dá, de fazer algumas escolhas pessoais. Eu entendo que o livre-arbítrio acabou quando lá no Éden, aquela pessoa definiu o que ela queria fazer por todos nós. E talvez você diga, pastor, mas isso é injusto. Então você tem que colocar no mesmo peso de injustiça, a justiça de Cristo que veio por todos. porque se a injustiça cobre a todos, a justiça também cobre. E eu espero que você, que está aqui dentro hoje, que não tenha um relacionamento honesto com Jesus, mude a sua caminhada hoje ainda. Seja convencido pelo Espírito Santo, porque eu não tenho nenhuma esperança de que as minhas palavras possam convencer alguém, porque eu sou apenas um homem. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele consegue nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e transformar homens pecadores em homens que glorificam o nome do Deus Todo-Poderoso. Existem atributos de síntese, perfeição, bem-aventurança, beleza. Você acredita que a beleza vem de Deus? Porque Deus não é feio. Então é possível que todos os seres humanos sejam bonitos em algum grau de beleza. Assim, né? Todo mundo tem alguém que se acha feio, tem outra pessoa que acha bonito, enfim. E é por aí. Nossa, você viu como é fulano é bonito? E ela falou, nossa, eu acho esse cara horrível. Você já teve uma conversa assim com alguém? E o problema é da pessoa que está achando horrível, meu irmão. Se você acha bonito, continue achando. Deixe os seus olhos serem bons. Mas as atitudes das pessoas têm muito mais feiura do que a fisionomia das pessoas. Porque dependendo de quem você conversa, você pode até achar a pessoa feia no começo. Você começa a conversar com ela, até que é bonitinho. Porque quem ela é vai moldando quem ela é. Vai mudando a forma como você enxerga essa pessoa. Existiu sim uma desconstrução. Nós, hoje, estamos em um ponto em que fomos desconstruídos. A partir do momento que o homem sai do Éden, ele é desconstruído. E muitas coisas são retiradas do homem e outras colocadas. Colocadas como, por exemplo, a mulher, ela teve muito mais dores do que ela sentiria, diz a Bíblia. Os homens deveriam trabalhar a terra para daí tirar o seu alimento. Nos tornamos, então, agricultores. e o homem teve que trabalhar por tudo aquilo que no Éden já estava pronto. Em Romanos, do capítulo 3, versículo 23, diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado desconstruiu o homem em todos os seus aspectos, físico, anímico e espiritual. anímico fala de alma. É a palavra correta para a alma, é anímico. Que vem do grego ânimo ou anima. É por isso que você vê os animês, que são aqueles desenhos japoneses que parecem que têm vida porque eles estão em movimento. Já viu? Eles fazem assim e parecem que estão se movimentando. Animes. Vem da palavra grega anime. E a desconstrução que existiu no homem foi completa. O Espírito se separou de Deus, a alma começou a ter desconstruções e deformidades e o corpo passou a ser finito. Eu quero que você entenda algo, Deus não cria nada para que se acabe. Nada. Deus não criou nada pensando em que aquilo se acabasse. Porque nós, por exemplo, fomos criados à sua imagem e semelhança. E se Ele nos ama tanto, se Ele nos deseja tanto, a verdade é que Ele não quer que nós sejamos longe dEle jamais. Jamais. Mas uma coisa é fato, o pecado entrou no mundo e não fazia parte da vontade de Deus que isso acontecesse. Isso foi uma vontade deliberada de Adão e Eva para comer aquele fruto proibido. Deus não concordou com aquilo. E a primeira pergunta que Deus faz é, onde vocês estão? e por que vocês estão se escondendo atrás dessas folhas? O homem teve vergonha de Deus. O homem percebeu que estava nu e naquilo surge uma vergonha, um sentimento inédito nos corações. Vergonha, eu estou sem roupa. Eu preciso me cobrir diante de Deus porque Ele é santo. A vergonha maior talvez fosse a desobediência, mas eles perceberam que estavam sem roupas. Qual a necessidade de roupa onde tudo é perfeito? Ou você acha que a grama do Éden coçava quando você senta? Você já sentou em grama e fica pinicando? Isso é fruto do pecado. Ou você acha que Adão ia sentar com a bunda dele pelada lá e ia ficar coçando o rabo dele o dia inteiro? Pelo amor de Deus. Não tinha outro lugar para dormir? Na grama. Você já deitou na grama e ficou depois? Aí você tem que passar álcool, você tem que tomar banho, parece que nada resolve. Tem uma folha chamada urtiga. Você já passou a canela em urtiga? Alguém sabe o que é urtiga? A Bahia tem muita urtiga. E quando eu ia para a fazenda, eu ia de bermuda. E às vezes você passava e a urtiga batia na batata, na canela, e coça muito, queima e coça ao mesmo tempo. É terrível. E aí os meninos falam assim, Aldinho tem que fazer xixi para poder passar. Eu não quero nem mostrar como é que era, eu tentando me curar com a canela coçando, assim, era uma coisa meio estranha, assim. mas mas quando você for assim, sempre deixa um xixi na bexiga, assim, é importante. É que nem a água viva. Alguém já foi queimado de água viva? No mar, vai para a praia e você sai queimado de água viva. Olha que bênção. Você acha que Deus fez o mar para isso, para você entrar lá, a dão pela dão, sem nenhum tipo de proteção, e sair queimado? Não faz sentido. Você acha que Deus desenvolveu a barata, filha? para voar dentro da sua casa? Porque assim, você percebe que é algo demoníaco. Porque é barata andando, beleza, mas quando voa, mano, aí separa homens de meninos. Porque o cara que faz assim, ai meu Deus, você já fala, opa rapaz, opa. Mas o cara que vê uma barata voando, a primeira coisa é fazer assim, joga aqui, pega o chinelo e joga nela, isso é um herói, um herói. Se o seu namorado faz isso, casa com ele, minha filha. Mas a barata não era um plano assim, de sair do esgoto. Não existia esgoto, era tudo perfeito. Então surge o pecado, desconstrói o homem, mas surge também a reconstrução. Olha o que está em Gênesis no capítulo 13, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Existem até filmes sobre isso, a tentativa de se encontrar o jardim do Éden. É uma grande incógnita para os curiosos, porque esse lugar existe fisicamente, mas ninguém consegue achá-lo. E isso é um mistério de Deus. Mas, como a própria palavra do Senhor fala, existem querubins ali e uma espada flamejante, eu fico imaginando uma espada voando assim, pegando fogo, guardando aquele lugar. Quem chegar aqui, vou decepar você, e você não vai conseguir voltar para dizer onde aqui é também. Se alguém achou, só aquela pessoa sabe, e ela está em algum lugar que ele não sabe também, está ali, perdida, morreram. E os querubins também devem ser uns caras ninjas, morreu. Aquilo lugar está guardado, e eu entendo que aquilo significa um relacionamento íntimo com Deus. No Éden existia um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia fala que todos os dias, no baixar do sol, no pôr do sol, Deus vinha para conversar com o homem. Eu não sei se você consegue entender a preciosidade disso. Adão via Deus. Ele viu. Deus perguntava como é que foi seu dia? Quais foram os nomes que você colocou nos animais hoje? O que você fez de legal? Ele via Deus. E Deus queria ver Adão. Era a coroa da criação. Ele fez pensando nele mesmo. vou colocar meus melhores atributos nessa criatura. e ele vai ser o meu amigo. Eu não sei quanto tempo a Bíblia não fala, mas quanto tempo essa serpente ficou rondando o coração deles até que um momento Eva cede aquilo. E eles deixam de ser semelhantes a Deus. eles perdem os melhores atributos que tínhamos. E nós criamos isso que nós chamamos de sociedade. Não fazia parte do plano de Deus nada disso. Não do jeito que é. Mas então surge um plano perfeito. O plano que Deus tem sempre é perfeito. O plano que Deus tem para sua vida é perfeito. Talvez o plano que você tenha para você mesmo seja um plano bom. Mas o plano que Deus tem para você é perfeito. A Bíblia fala que querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. para guardar o caminho até o Éden. Para guardar o caminho até o lugar de relacionamento íntimo com Deus. Isso então é mudado em João no capítulo 14 versículo 6. Quando Jesus o plano perfeito ele diz eu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim. Eu quero chamar sua atenção para duas palavras originais que nós temos. O texto de João foi escrito em grego mas as palavras de Jesus foram em hebraico a palavra que Jesus disse primeira é ani derer eu sou o caminho derer é a mesma palavra que se encontra em Gênesis 3 versículo 24 que estava bloqueado por anjos perdão por querubins e uma espada flamejante esse caminho então é reaberto através do caminho o relacionamento então é reatado aquilo que podia ser reconectado surge o nome dele é Jesus Cristo e através deste novo caminho nós poderemos ver o nosso Deus face a face a esperança que nós temos é Jesus Cristo não é uma religião não são ações religiosas mas é um relacionamento tudo que Deus sempre quis com o homem foi o relacionamento derer caminho se encontra então com demute e aquilo volta a ter a essência que sempre teve nós voltamos a ter a semelhança que tínhamos lá no Éden e nós podemos glorificar mais uma vez o nosso Senhor porque saberemos que um dia o nosso corpo físico será glorificado e nós então estaremos completamente semelhantes ao nosso Senhor porque o nosso corpo será semelhante ao dele os nossos atributos serão semelhantes ao dele e nós de fato seremos os seus filhos e passaríamos com ele a eternidade glorificando e exaltando o seu santo e poderoso nome e não há nada melhor do que isso e não há nada que eu queira mais a não ser isso estar todos os dias dia após dia na presença do meu senhor e lá não haverá sol nem lua nem dia nem trevas porque a sua glória iluminará todo o céu e de fato nós seremos imagem e semelhança perfeita do nosso Deus é para lá que eu quero ir e dia após dia estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo naquilo que nós conhecemos como caminhada cristã porque o caminho já foi aberto o véu foi rasgado a direção foi dada por ele e ele mesmo nos disse eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém o meu desejo com essa série de mensagens não é que sejamos como Jesus dentro da igreja porque esse não é o propósito do cristianismo não é a vontade do nosso Senhor mas sim que as pessoas lá fora consigam ver a semelhança que temos com Cristo que no nosso trabalho as pessoas possam ver os nossos atributos semelhantes ao nosso Senhor se manifestando a nossa bondade a nossa paz que excede todo entendimento a segunda milha que devemos caminhar com as pessoas o meu nós é uma reconstrução completa no corpo na alma e no espírito é verdade que o nosso Deus quer que cuidemos bem do nosso corpo porque é o templo do espírito santo e talvez a falta de cuidado com o nosso corpo possa abreviar os dias que ele tem para nós e a culpa já não é mais dele é nossa por falta de cuidado mas o desejo dele é que a nossa alma se pareça e tenha os atributos que ele tem sejamos generosos agradáveis que a nossa espiritualidade seja como a de Cristo que a todo tempo manifesta-se em meio as pessoas a glória de Deus com sinais prodígios e maravilhas porque ele disse que isso nos seguiria ou seja aqueles que crescem manifestariam sinais prodígios e maravilhas em seu nome o caminho que estava fechado se abriu a oportunidade que não existia existe para todos e hoje talvez seja uma noite de reconciliação talvez você diga pastor eu estou na igreja há 15 anos é possível que você esteja na igreja há 15 anos mas fora do caminho todo esse tempo o que Cristo te chama é para que você entre e caminhe neste caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré por completo não não de uma forma religiosa não como alguém que consiga enganar a Jesus Cristo porque é impossível enganar a Deus Deus conhece o nosso coração lê os nossos pensamentos sabe o que nós vamos falar antes que saia da nossa boca a minha esperança com essa série é que nós possamos crescer em nosso Deus que na semana que vem você traga mais uma pessoa com você talvez uma pessoa que está afastada do Evangelho uma pessoa que talvez não conheça o Evangelho mas essa é uma mensagem de salvação para todos e todos aqueles que desejam ser semelhantes a Cristo eu queria que você ficasse de pé no seu lugar que música é? Ele nos criou a sua imagem e semelhança o pecado descaracterizou quem éramos mas Cristo recupera tudo aquilo que foi perdido lá no Éden apenas duas pessoas no mundo conseguem sondar o seu coração Deus e você mesmo eu queria que você sondasse o seu próprio coração e que você fosse sincero para onde você está indo e o caminho que você está trilhando qual vai ser o fim? Quais são as direções que você tem tomado na sua vida? Enquanto nós cantamos essa música eu queria que você fechasse seus olhos e em contrição fizesse uma oração e se perguntasse para onde eu estou indo com a minha vida? tentando Obrigado.